Conforme a pandemia foi se revelando, ela exigiu modelos diferentes de operação, de timing, negócios e escolhas. Para isso, características como agilidade, foco e trabalho colaborativo entre equipes e áreas diferentes foram fundamentais para a liderança da Nestlé, trazendo como consequência jornadas diárias de aprendizado. Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste segundo episódio, nosso time conversa com Carolina Sepsilk, diretora de transformação digital da Nestlé, para quem o novo normal prevê empoderamento aos funcionários, processos mais leves e estruturas mais dinâmicas. Vamos ouvir sobre a experiência da executiva. Neste episódio, eu converso com Carolina Sepsilk, diretora de transformação digital na Nestlé Brasil, onde é responsável por inovação, vendas digitais, data lab, TI e pela marca Nature's Heart. Carolina tem ainda ampla experiência em marketing e vendas e marketing estratégico. Morou e trabalhou na França, em Londres e na Suíça. É formada em engenharia, com MBAs em administração pela FGV, Unicamp e pela Northwestern University, Kellogg School of Management. Em 2019, foi escolhida profissional de inovação do ano do prêmio Caboré. Neste mesmo período, foi eleita a liderança inovadora do ano pelo Conarec. No segmento, a Nestlé conquistou a primeira posição no setor de alimentos, bebidas e ingredientes do Prêmio Valor Inovação, além de ser reconhecida pelos 100 Open Startups como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil e a primeira do setor de alimentos e bebidas. Olá, Carolina. Obrigada por aceitar compartilhar um pouquinho da sua experiência nesse momento com a gente. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar falando contigo sobre uma visão de negócios nesse momento e depois a gente vai inserir um pouquinho o contexto humano nessa nossa conversa, tá? Sendo assim, primeiro eu queria saber brevemente. A Nestlé, ela já tinha iniciado o seu processo de transformação digital antes da pandemia ser declarada. Em que pé estava esse desenvolvimento do projeto, Carol, e como estava sendo o desafio até março aí de 2020? Bacana. Bom, como você falou, a transformação digital na Nestlé é mais do que um projeto, é uma área hoje. Então, a gente já está há dois anos aí com uma área quase de transformação digital. A área começou comigo, eu e o Marcelo, o head da empresa. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo essa movimentação e o que que essa área deveria representar para a empresa e quais, e o que que a gente deveria acelerar. E a gente entendeu, há um ano e meio atrás, que a gente deveria focar muito em inovação, do que a gente chama em novos modelos de negócio, focando muito no nosso relacionamento com esse ecossistema de inovação. Então, se aproximar cada vez mais, e não é só se aproximar, mas é realmente internalizar o conceito de startup, scale-up, trabalhar muito junto e muito próximo a esse ecossistema. A gente entendeu também que a gente precisaria acelerar vendas digitais na companhia. B2B, B2C, B2C. Então, a gente tem aí um asset importante, e hoje mais ainda, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E a gente entendeu também uma responsabilidade grande por estar em 99% dos lares. A gente está falando que a gente tem quase 42 milhões de consumidores que são heavy users de Nestlé, das marcas Nestlé. Então, a responsabilidade é grande e tem aí um pool de insights tremendo. Então, há um ano e meio atrás, a gente também decidiu montar essa área. Então, logo a gente entendeu isso, e é uma das coisas que eu sempre falei sobre transformação digital. Todo mundo me fala, ah, puxa, transformação digital, por quê? Porque, enfim, o nome é muito oportuno, vamos dizer assim, né? Porque o digital representou, continua representando hoje, uma palavra que traz na nossa mente conexão, velocidade, agilidade, foco. Então, há dois anos a gente falou, cara, é isso que a gente precisa. Mas porque tem um enabler muito forte, o que a gente chama de músculo da área e que tem que permear a empresa, que é sobre o mindset, uma evolução da cultura da empresa. Dentro desse pensamento de agilidade, conexão, fazer rápido. Então, a área é muito, e sempre foi muito pautada com o pilar de treinamento, com o pilar de envolvimento da organização como um todo, né? Porque você fazer uma transformação, isso não é de uma área, né? Isso é de uma rede, na verdade. Então, a gente lá atrás decidiu. No começo desse ano, a gente entendeu que a IT é um enabler importante. Então, desde janeiro, eu levo a área de IT junto com o pensamento e com o push importante, porque a IT tem um papel e vai continuar tendo um papel importante na parte do que a gente chama de sustento, né? Que é o faturamento, é o business, é a produção, é a cadência de uma empresa do tamanho que a gente tem hoje. Mas também tem um lado importante, que é como é que eu consigo escalonar tudo o que eu testo, onde eu tenho tecnologia, no core dos novos modelos de negócio. Então, a gente precisa, e a gente tem a IT muito próxima. Então, desde janeiro, eu levo isso. Então, os projetos estavam andando em velocidade super acelerada e hoje, na verdade, a gente está mais acelerado ainda, né? Que a gente vai comentar também um pouquinho aqui como que estamos dentro dessa área de transformação digital, né? Era exatamente isso que eu queria saber, né? Teve muita gente nesse momento de pandemia e mesmo até empresas grandes que acabaram sendo surpreendidas em determinado momento de como vai conduzir a transformação digital nesse momento, né? E você colocou de uma forma muito bacana como que a cultura está completamente ligada à transformação digital, que a gente sabe disso, né? E que, às vezes, se isso já está enraizado na empresa, fica um pouco mais fácil fazer de longe, né? Então, considerando o passo que vocês estavam, quando veio aí a declaração da pandemia e essa necessidade de quarentena, o que mudou na condução da transformação digital e dos negócios em si, na Nestlé aqui do Brasil, quais foram as principais tomadas de decisões que vocês precisaram fazer? Bom, tomando em conta, em base, que toda a nossa área e tudo o que a gente faz tem uma obrigação e um dever de endereçar as mudanças de comportamento do consumidor, então, muito natural nesse momento a gente primeiro parar e entender quais são os impactos do que a gente está vivendo hoje no comportamento desse consumidor, né? Então, foi a primeira coisa que, como equipe, a gente fez. O que vai ser acelerado? Quais são as necessidades que estão lá na ponta? Quais projetos eu tenho que agora deixar um hold? Como é que eu tenho que virar meu portfólio? Então, o primeiro passo foi entender, e não é que a gente entendeu tudo, até porque a gente vem entendendo, né? Porque o comportamento que a gente tem tomando com base a minha experiência, a sua experiência, a experiência de quem está ouvindo, você tem aí um comportamento diferente semana a semana, dia a dia, e isso foi extremamente importante e continua sendo importante nessa jornada de transformação digital, né? Então, a primeira coisa foi isso, entender a mudança de comportamento desse meu consumidor, tá? E sim, aceleramos muita coisa, né? A gente comenta que a gente tinha já negócios que eram digitalizados e negócios que nasceram digitais, né? Negócios digitalizados, projetos que estavam para ser digitalizados, aceleraram. Então, por exemplo, vendas digitais acelerou e continua acelerando muito. Toda a minha parte de e-commerce, toda a minha parte de B2B, continua e vai continuar acelerando muito, tá? Desde estrutura, capability para interna, para as pessoas entenderem, para a gente entender como é que é operar dentro desse mundo de multicanalidade, né? Porque a Nestlé sabe operar muito bem dentro do mundo offline. Agora, a gente vinha acelerando a nossa presença no online faz dois anos. Como é que é agora operar dentro dessa multicanalidade que a gente chama? Então, isso é dia a dia, Gabi. A gente realmente para todos os dias e a gente entende aonde a gente está, quais são as mudanças que nos direcionam em termos de comportamento e se a gente tem que mudar de rota ou não. E eu acho que eu vou até acrescentar uma coisa. O papel aqui em inovação também é muito importante. Porque hoje a gente fala muito de um novo normal, né? Eu gosto de usar um conceito do Thiago Matos, que é um futurista brilhante da Aerolito, que ele fala no novo presente, né? Então, o papel da inovação hoje, e principalmente da área de inovação que está sobre a minha gestão, é a gente conseguir balancear essas discussões, né? O que que hoje eu vou entregar como inovação, porque é uma necessidade do agora, e o que que o meu portfólio, e eu vou ter esse equilíbrio do que eu vou continuar olhando para entregar num futuro, né? Então, a gente tem essas discussões importantes e faz parte do chapéu do hub de inovação fomentar isso e orquestrar esse equilíbrio de portfólio, seja de produto ou seja de modelo de negócio, tá? Perfeito. Então, imagino que as reuniões diárias acabaram aumentando com tudo que você falou para poder ir acompanhando passo a passo e tomar as decisões que precisam ser feitas nesse momento de quarentena, né? É, eu digo que principalmente, porque agora a gente está 100% virtual, né? A gente comenta que muitas vezes a gente falava que o virtual afastava, né? Ah, você está virtual, a gente não pode ter muito contato. A gente fala que a gente está vivendo isso. O virtual hoje, ele conecta, né? A gente entende, a gente está aqui fazendo um bate-papo totalmente virtual. Então, o que a gente precisa agora é tornar essas conexões cada vez mais afetuosas e mais presentes. Então, sim, você está correta. No dia a dia, meu número de reuniões aumentou. Eu vou te falar. Mas, por um outro lado, a tomada de decisão, nesse momento, tem sido muito rápida. O empoderamento que o time tem, tem que ser muito cirúrgico, né? Porque, como principalmente no começo dessa situação, se é que dá para a gente entender aonde começou tudo isso. Mas, a gente, as reuniões eram realmente e continuam sendo, tá? Muito cirúrgicas, com tomadas de decisão, saía da reunião e falava, ok, vamos fazer isso. No dia seguinte, fez, não fez? Como é que vai ser? E isso não quer dizer centralização, né? Eu acho que o time hoje tem muito mais autonomia, com muito mais empoderamento e com muito mais responsabilidade, sim. Com autonomia, vem as responsabilidades, né? Já tem aquele ditado que se fala disso. Você falou bastante de algumas principais dificuldades que vocês estão passando nesse momento. Em termos de negócio, né? Se a gente olhar um pouco para o lado mais para o cliente, você pode destacar um pouquinho quais foram, ou tem sido, né? As principais dificuldades que vocês enfrentaram. Eu imagino, inclusive, que desde março, talvez algumas dessas dificuldades até já foram resolvidas, né? E continuarão sendo até a gente voltar e entrar nesse novo normal. Então, se você puder fazer só um panorama de como foi um pouquinho que vocês lidaram com comunicação e relacionamento com os clientes, talvez relação com investidor, parceiro, fornecedor, se mudou alguma coisa em questão de posicionamento da marca, que algumas marcas precisaram, se quiseram e algumas precisaram se reposicionar, enfim. E até ações com funcionários que, eventualmente, vocês possam ter passado por algumas dificuldades também. Bacana, Gabi. Eu acho que o primeiro ponto que a gente fez, durante as duas primeiras semanas, basicamente, a gente se fechou e a gente falou, vamos cuidar da segurança dos nossos colaboradores. Vamos entender qual é o impacto disso para os colaboradores e para os seus familiares. Então, a gente subiu uma série de iniciativas, desde, um exemplo, a gente tem um auxílio lactante para as mulheres, enfim, mulheres e pais que acabaram de ter filho. Esse auxílio lactante, em alguma das nossas unidades, ele deveria, no passado, né? Há 45 dias atrás, ele era retirado no Empório, que é uma das lojas que a gente tem 10 lojas próprias espalhadas pelo Brasil. A partir desse momento, a gente entendeu que a gente deveria mandar para a casa desses consumidores. São consumidores barra colaboradores. E a gente fez essa mudança em cinco dias. Então, desde esse cuidado para a gente entender que a gente, da mesma maneira que existia e existe uma recomendação da OMS para a gente ficar em casa, eu não poderia, de maneira nenhuma, fazer com que o meu colaborador chegasse e retirasse um produto que eu possa oferecer esse produto para ele na casa dele. Então, durante duas semanas, a gente tem uma dinâmica agora dentro da diretoria que todos os dias, às oito horas da manhã, todos os diretores se reúnem. Foi muito interessante, porque no começo dessas reuniões demoravam duas horas. Porque realmente a gente estava ia ponto a ponto. RH, quais são os pontos de necessidade dentro dos nossos colaboradores? supply, quais são os pontos dos nossos fornecedores? Cadeia do leite, está abastecida? Tem alguma necessidade? Então, a gente subiu durante essas duas primeiras semanas e a gente blindou, e eu posso dizer isso, de colaborador aos meus fornecedores. Quais são as necessidades? E a gente elencou e alinhou quais são as necessidades e o que a gente deveria estar fazendo. Então, por exemplo, para a cadeia do leite, a gente, como Nestlé, tem uma responsabilidade muito grande. Então, a gente, hoje, a gente assegura a compra de 100% do leite. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns números aqui, a gente impacta, e é impressionante, a gente impacta mais de 20 mil famílias são impactadas por essa cadeia. Então, eu tenho uma responsabilidade grande. Eu estou falando de mais de 1.600 fazendas diretas que a gente recebe leite, fora as 10 mil indiretas. Então, a gente mapeou desde comunicação, segurança, de higiene, até garantir a compra do leite gerado por essas famílias. Na cadeia de cacau, a gente fez a mesma coisa. Na cadeia do café, a gente fez a mesma coisa. Na cadeia de clientes, posso citar um exemplo. Dentro de Nestlé Professional, que são os nossos clientes de B2B, são os transformadores, que a gente fala, basicamente, cafeterias, confeitarias, enfim. O que a gente entendeu? Que hoje, dentro desse cenário, o out of home, que a gente chama, está sendo muito impactado, uma vez que estamos em casa, estamos consumindo via delivery, enfim, via aplicativos, mas não necessariamente estamos indo àquele restaurante. Então, a gente entendeu qual foi a dificuldade, o que estava acontecendo, e a gente apostou naquela iniciativa do Adote um Restaurante, apoie um restaurante, onde a gente estendeu isso para cafeterias e confeitarias, para garantir um fluxo de caixa nesse momento tão delicado para os nossos parceiros. Esse é um exemplo. Na outra parte, a gente tem uma startup que é Vende Bolo, que é um marketplace de boleiras informais. Então, a gente é quase, a gente uberizou esse ecossistema. Então, quem produz bolo, quem quer comprar bolo, faz o match, e a gente disponibiliza isso numa plataforma. O crescimento foi impressionante. Então, dentro dessa plataforma também, a gente começou a entender, e a gente disponibilizou desde treinamento para boleiras que queriam entrar, de como elas deveriam vender no online, até as medidas, e como elas estão adotando medidas de higiene para a produção desses produtos, e até, inclusive, apoio jurídico, apoio até, puxa, vai fechar esse estado, não vai fechar esse estado, como é que está a quarentena, como não está a quarentena, enfim, o apoio realmente é 360, Gabi. Então, a gente mapeou dentro da nossa cadeia, resumidamente, fornecedores, clientes, funcionários no centro, colaboradores no centro como cor, porque sem eles, a gente não poderia ter os produtos que a gente tem nas prateleiras, hoje, de supermercado, e a gente blindou essa cadeia, porque é de extrema importância. A gente não pode esquecer que a gente trabalha com alimento, né? Então, para garantir que a gente tenha o leitininho, garantir que a gente tenha o Nescau, inclusive, tem uma iniciativa muito bacana, porque a gente também abraçou muito os caminhoneiros, né? Porque a gente precisa também dessa parte importante, que é a distribuição dos nossos produtos. Então, a gente, desde distribuição de kit de higiene, a gente disponibilizou acesso à informação também, porque muitos deles viajam, né? Essa é a função. Enfim, então, foi um trabalho, e está sendo um trabalho extremamente gratificante, porque, Gabi, é impressionante a força, na hora que você tem objetivos convergentes e vontade, a gente tem que aproveitar a envergadura do tamanho de uma empresa como a Nestlé para fazer a diferença lá na ponta, porque esse é o nosso princípio, né? Esses são os nossos valores. Sim, com certeza, que tem tudo a ver também com o posicionamento de marca, né? Que foi uma das questões abordadas. E uma das coisas que a gente fala muito pelo Digitalks é o quanto a transformação digital, ela é muito mais do que digitalização, né? Que muita gente confunde essa questão. Quando a gente fala de transformação digital, ela pega realmente toda essa cadeia. Então, o fato de vocês terem pensado de ponta a ponta é muito interessante, porque me parece, ouvindo por aqui, que é realmente uma mudança de mindset. Vocês conseguiram, há dois anos, começar essa transformação digital. É uma mudança de chavinha ali na nossa cabeça. E num momento de crise, que a gente pode chamar que a gente está num momento de crise, e ainda vai vir uma outra onda, e a gente sabe disso, a gente pensa em como aquilo carreta em toda a cadeia, né? Pensando pelo mindset de como a transformação digital também faz a gente pensar. Muito legal, Carol. Dentro de várias áreas que a transformação digital trabalha, a gente sabe que o marketing tem um papel bastante estratégico, né? E marketing e vendas. Muita gente também vai ser acarretado nesse momento. Alguns, inclusive, que fornecem tecnologia estão até crescendo, e muita gente realmente está passando dificuldade. Pensando nessa questão do marketing e das vendas, como que você vê o marketing se reinventando nesse momento de pandemia e momento de quarentena? Bom, não dá pra falar de marketing sem falar de marca, né? Porque no fundo, enfim, existe uma, né? Existe um marketing pra gente levar as nossas, a marca e o seu propósito. Então, eu acho que uma vez que as marcas são construídas por pessoas, para pessoas, né? E mais uma vez, o reflexo dessa mudança de comportamento, o marketing tem cada vez mais que parar, ouvir e ter consistência, né? Porque o marketing existe pra levar o propósito das nossas marcas. Então, eu acho que isso é fundamental. E, inclusive, na velocidade que a gente estava fazendo as coisas. então, a mudança e a responsabilidade também, Gabi, vou voltar até um passo atrás. Eu acho que o marketing, dentro desse conceito, tem uma responsabilidade ainda maior, né? Porque uma vez que a gente está vivendo, neste exato momento, num mundo altamente conectado, aonde você tem que pedir cada vez mais licença como marca pra entrar na casa dos seus consumidores, e não necessariamente você entende se essa marca está se relacionando, né? Com você, vai ser fundamental você entender esse seu consumidor. Porque você não vai ser mais protagonista. O consumidor, na verdade, vai entender e vai deixar você participar de uma conversa que não é mais no mundo, né? não é mais tão tangível, é intangível. Então, eu acho que existe uma responsabilidade cada vez maior, existe uma possibilidade de interação incrível, e a nossa responsabilidade, volto com essa palavra, e a nosso desafio de fidelizar aquele consumidor. Então, sim, o marketing vai ter, continua tendo um papel importante, transformação digital dentro da Nestlé ajuda e vem ajudando principalmente no que a gente chama lá dentro, a gente é quase um ambiente seguro para o marqueteiro há 40 dias atrás testar algumas coisas. Hoje, na verdade, não dá para testar, porque hoje, na verdade, a gente coloca, enfim, dia a dia coisas novas. Então, a gente está cada vez mais trabalhando junto, mais sem sombra de dúvida, eu acho que vai ter toda, e existe essa reflexão, qual que é o papel do marketing hoje? Importante, continua tendo um papel, né? Porque o marketing está lá para entender o consumidor, né? E gerar ação, e gerar engajamento que seja win-win para os dois lados, né? Porque cada vez mais a gente vai, o consumidor pode me deletar a qualquer momento, né? E se eu não tiver preparado, eu não vou nem entender o porquê que ele me deletou. Então, existe, eu acho que tem uma questão que a gente sempre fala que é a responsabilidade, a escuta ativa é importante, do marqueteiro para a sua marca, a gente fala na consistência, né? Não dá para uma marca começar e o marqueteiro começar a falar uma coisa e depois, no meio do caminho, se desviar, se desviar do seu propósito, abraçar uma causa que, enfim, sem conexão, né? Então, continua sendo importante e vai ser. aproveitando que você falou de pessoas, se a gente, trazendo essa discussão um pouquinho para um contexto mais humanizado, como que vocês têm, você já falou um pouquinho, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora, como que vocês têm exercido a liderança na Nestlé nesse momento de quarentena e envolvidos funcionários? Você deu alguns exemplos, né? E aí, se você puder dizer um pouco mais da atuação da liderança, você é uma líder dentro também da Nestlé, como que vocês têm atuado envolvidos funcionários, seja para acalmá-los, para mostrar o caminho, enfim, como que vocês têm exercido essa liderança por aí nesses últimos 45 dias, já deu por aí, né? Bacana. Bom, primeiro, muita comunicação, muita abertura para comunicação. Então, a gente intensificou, a gente tem uma ferramenta de comunicação interna, tá? Então, a gente intensificou as comunicações internamente, os diálogos com o Marcelo estão cada vez mais frequentes para não dizer duas vezes por semana, a gente fazia um diálogo uma vez por mês, então, a gente aumentou a frequência desses diálogos, tornamos eles mais curtos, porém, com mais foco em direcionamento do que a gente toma a decisão e a gente dá o direcionamento via esse sistema, essas lives, onde também, uma vez por semana, a gente responde, seja o Marcelo ou seja a gente como liderança responde as perguntas que são levantadas, então, primeiro é isso, muita comunicação e muita abertura, tá? Segundo ponto, um papel fundamental da equipe de RH levantando aqui toda uma base e aqui eu não estou falando de benefício, não, a gente sabe que nesse momento, a gente como líder tem um papel importantíssimo para dar segurança psicológica para as nossas pessoas lá dentro, né? Então, eu acho que esse é o papel da liderança hoje dentro da Nestlé e é o papel que a gente está exercendo. Existe essa quase mantra lá dentro da gente comunicar, sobrecomunicar todos os nossos passos, tudo que a gente está fazendo para dentro, tudo que a gente está fazendo para fora, existem grupos de trabalho, então, a gente tem três grupos de trabalho, um grupo de trabalho que no começo de tudo isso estava no aqui e no agora, né? Então, aquelas duas semanas ali cruciais que, enfim, eu posso compartilhar com você, pelo menos a nossa sensação é que existiam humores que a gente ia terminar isso logo, né? Essa pandemia ou não, mas a gente já entendeu que não, então, a gente trabalhou com muito afim com essas duas semanas, depois a gente tem um grupo muito importante trabalhando que a gente está chamando desse novo, enfim, esse novo normal, como você falou, nesse, e tem um outro grupo trabalhando o What is Next, né? Então, essa foi a maneira que a gente se organizou, a gente, eu com o meu time, eu tenho reuniões diárias, diárias com o time, para repassar o que a gente fala na reunião de diretoria, o que a gente está tratando nesse comitê, a gente intensificou as reuniões virtuais com o time como um todo, cada área faz o que a gente chama de all hands também, com o próprio time, então, a gente tem reuniões virtuais com 20, 30, já fizemos com 45 pessoas virtualmente, mas é isso, eu acho que tem uma segurança aí psicológica muito grande que a gente tem que dar, porque, como você sabe, está todo mundo aqui, existe uma incerteza muito grande, né? Então, a gente, e a gente passa muitas vezes mais do que 10 horas no trabalho, né? A gente passava no trabalho, vamos dizer assim, numa sede, agora a gente passa dentro de casa, né? Ainda falando de pessoas, quais as principais diferenças do home office de antes, se vocês já tinham implementado e de agora? E como que está o seu dia a dia aí, por aí na sua casa mesmo, sem sair de casa, com a família, filhos, como que vocês têm atuado aí no seu lar? Bom, o home office na Nestlé sempre foi opcional, tá? A gente não tinha uma, enfim, não era obrigatório o home office na Nestlé, então, cada gestor, cada liderança tinha uma autonomia importante para gerir a sua equipe, enfim, e a maneira como cada um trabalha. na minha equipe pessoalmente, a gente fazia bastante, tá? É uma equipe bem e eu trabalho com terceiros, enfim, então a gente tinha em Campinas, a gente tem muito contato com Barcelona, enfim, então a gente já trabalhava de uma maneira virtual, vamos dizer assim. O que mudou? Pessoalmente mudou bastante. Falo que, primeiro, trazer o trabalho para casa, uma vez que é opção, você fala, ok, hoje eu vou ficar em casa, vou trabalhar e você seta a cena, você faz uma cena, você fala, hoje eu vou ficar em casa, avisa todo mundo. A partir do momento que agora você, literalmente, não tem mais essa divisão de mundo ou de espaço pessoal e profissional, o que eu vivo hoje e a gente conseguiu aqui em casa uma equação interessante, mas não falo que foi fácil, porque não foi, a gente entendeu qual é a dinâmica da casa, né? Então, cada um aqui, eu tenho um filho de quatro anos e meio, meu marido também está trabalhando em casa, também trabalha numa multinacional, então, enfim, também tem calls, né? Com outros horários, então, a gente, cada um escolheu um canto da casa para trabalhar, eu escolhi esse canto, meu marido escolheu um outro canto e meu filho, como vocês podem ver, circula pela casa e a gente tenta administrar. E foi interessante no começo, Gabi, porque eu acredito que a gente começou, inclusive, a descobrir cantos na casa que a gente não usava, porque se a gente passa dez horas no trabalho, na hora que você chega em casa, você tem uma rotininha, você chega, cozinha, come alguma coisa, quando come, né? Vai pra, né? Faz o que você tem que fazer e vai dormir. Aqui não, aqui a casa agora tá preenchida por todos os lados, né? Seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha, então, assim, existiu um preenchimento da casa mesmo super bacana. Meu filho, no meu caso, não tem homeschooling, então, eu tenho uma, eu tenho uma dinâmica aqui em casa, enfim, eu tive que liberar algumas coisas que antes eu não liberava, tecnológicas, vamos dizer assim, mas tá, tá, foi intenso, eu acho que pra mim o principal ponto aqui é que às vezes eu não tenho noção de que dia estamos e eu consegui ter uma disciplina importante de ter breaks entre reuniões, porque senão eu não consigo desligar pra entrar em outra reunião, então, sabe aquele tempinho que você tinha no elevador entre uma reunião e outra? Quando você tá aqui, você senta às oito da manhã, sete e meia pra abrir a reunião, né? E eu saía oito e meia da noite, aí eu tinha, tipo, trinta minutos pra você comer sem intervalo, então, eu acho que isso também foi um aprendizado. Tô aprendendo muito, Gabi. Acho que é um novo normal pra todos nós, seja no trabalho, do que vai vir, e eu acho que vai mudar muita coisa na dinâmica da casa, acho que não sairemos dessa iguais. Esperamos, né, que também repensemos algumas coisas, mas enfim. Você já deu, inclusive, uma dica super bacana aí pra, não sei nem se é a questão de otimização de tempo, mas acaba otimizando, porque se você oxigena um pouco do seu cérebro, você também consegue já entrar na próxima tarefa, na próxima atividade, de uma forma mais focada, né? Você tem outras dicas que você compartilhe com outros executivos que estejam seus pares, que estejam passando por isso no mercado pra otimização de tempo? Pra otimização de tempo, não, mas eu tenho uma dica que pra mim foi importante. Cafés virtuais. Eu sinto muita falta, principalmente no meu trabalho, de me conectar e conversar com pessoas que possam me tirar um pouco desse dia-a-dia que a gente tem, principalmente dentro de uma área de transformação digital. Então, o que eu fiz depois de tentar setar uma dinâmica e uma disciplina pro meu dia-a-dia, eu falei, cara, eu preciso colocar algumas, alguns horários e me reconectar com pessoas extremamente importantes, seja na minha vida pessoal ou seja na minha vida profissional. Então, eu já fiz almoços virtuais com amigas minhas, já fiz cafés virtuais com pessoas que, enfim, são inspiração pra mim e me dão aquele momento que você está muito focada dentro de um problema, dentro de um desafio, você fala, puxa, deixa eu ligar pra Paula da Box. Aí você liga, Paulinha, por favor, vamos conversar dez minutos do seu tempo e aí, puxa, dá um respiro. Então, eu acho que esses respiros são importantes. Pra otimização de tempo também, eu comecei a elencar porque no meio do que está acontecendo você recebe muita informação, né? Então, eu comecei a elencar também cinco grandes fontes de informação pra mim. Então, eu falei, puxa, eu vou capturar e vou ler cinco grandes informações, cinco fontes de informação, vou falar com cinco pessoas, estou dando o número cinco, mas podem ser quatro, enfim, três. Então, isso também pra mim foi importante, tá? Eu entender da onde eu ia consumir essa informação, porque hoje realmente, você chega no final do dia, você está esgotada de tanta informação que você recebe. Então, isso pra mim foi importante. Você está, quais são minhas fontes de informação, quais são minhas pessoas de respiro, meus momentos de respiro e ter essa disciplina comigo e com a minha família e respeito também, né? Porque, enfim, se deixar, a gente trabalha até tarde. É, fica mais difícil de pôr os limites, né? De cortar. Adorei as pessoas de respiro, uma ótima dica, inclusive. A gente já entrou também nisso, mas pra gente fechar a nossa conversa e trazer também algumas conclusões pra quem estiver nos assistindo, você disse alguns grandes aprendizados desse momento, né? Da rotina do novo normal de casa e além dos desafios que você já falou que vocês passaram, um aprendizado que foi feito nesses últimos tempos, né? Nesse último mês e meio, se você puder resumir um pouquinho, quais foram os maiores aprendizados pra você como diretora na empresa e aí não só o pessoal, mas acho que voltamos a envolver o profissional e se puder compartilhar dentro desses aprendizados algumas estratégias de sobrevivência, eventualmente até de geração de resultado pra um cenário próximo aí da pandemia pros seus pares, acho que é um jeito legal de a gente fechar nossa conversa. Legal. Bom, o meu primeiro aprendizado foi quando você tem um objetivo comum, a capacidade que a gente tem como empresa de colocar e de colaborar e ter resultados rápidos é impressionante. A gente tem outro aprendizado é uma vez que a gente seta o tom, a gente dá autonomia e a gente tem ritos, vamos dizer assim, as coisas acontecem e acontecem na velocidade que a gente precisa e que nos é demandada. Então, isso pra mim foi um aprendizado incrível. O outro aprendizado e pra mim talvez não fosse, não é um aprendizado, mas é impressionante a capacidade e a responsabilidade que uma empresa do tamanho que a gente tem, ela precisa ter um impacto muito grande dentro da sociedade. Então, o impacto que as nossas marcas têm dentro da casa, da minha casa, da sua casa, só me traz mais responsabilidade e um peso super bacana e que me dá muito orgulho. então, isso pra mim cresceu muito, cresceu ainda mais esse sentimento em mim durante esse momento. Então, como profissional eu acho que foi isso. E tem muita gente boa trabalhando, é impressionante, eu acho que a capacidade dos nossos colaboradores e do ser humano de aprender muito rápido e a amplitude que a gente tem foi incrível e aí eu já entro no segundo que a gente aprendeu. A gente tem áreas nesse momento que foram muito mais demandadas que outras, como a minha área de vendas digitais. Você imagina que eu comecei há 45 dias atrás minha área de vendas digitais tinha 8 pessoas. Eu tenho mais de 30 hoje trabalhando dentro da área. Em 45 dias. Como é que você move uma companhia que todo mundo fala puxa, mas a Nestlé uma das perguntas que até faziam pra mim durante algumas quando eu montei a área de transformação digital, como é que você consegue transformar uma empresa desse tamanho? E como você falou, nada melhor do que uma situação que a gente está vivendo pra abalar as estruturas no bom sentido e mover a companhia, né? Porque é uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, essa nossa capacidade foi impressionante, a capacidade da gente se reinventar e a capacidade da gente agir e efetivamente trabalhar como em squads, em grupos multidisciplinares foi incrível. Então, esse é um aprendizado que eu trago. Funciona. Funciona. Tem muita gente boa nas nossas empresas que estão dispostas e tem amplitude pra isso, tá? Como eu falei, autonomia, empoderamento, resiliência e intraempreendedorismo. Pra mim, eu acho que o momento exige isso, né? E o que a gente falava lá atrás de transformação digital, que, ah, um dia vamos trabalhar em squads, um dia vamos trabalhar remoto, um dia eu vou ter um e-commerce. Eu tenho que te falar que, na verdade, esse dia já ficou ontem, porque hoje eu trabalho remoto, hoje eu tenho um e-commerce, hoje a minha sede é um ponto de contato e um ponto de encontro muito provavelmente que é pra engrandecer e pra enraizar cada vez mais minha cultura. Enfim, eu acho que esse novo presente trouxe muita coisa para a gente se ressignificar. Carol, uma das coisas bacanas que você falou há pouco foi que a inovação é o novo presente. Eu tenho ouvido muitas empresas, pessoal falando em live, inclusive, dessa necessidade de a gente inovar nesse momento, que às vezes acaba sendo uma boa oportunidade quando vem numa crise, porque dá aquela balada nas estruturas para a gente trazer algo novo realmente. E a gente sabe que quando a gente fala de inovação, tem muita empresa, talvez grande, multinacional, como a própria Nestlé, que tem, às vezes, investimentos em outras empresas que nesse momento de pandemia acaba tendo que se retirar porque é uma forma de se blindar financeiramente também. Enfim, queria entender um pouco de como que vocês estão lidando com essa questão da inovação nos tempos de pandemia agora. Bacana. Bom, primeiro que a inovação ela, pra mim, ela sempre se fez necessária, né? Então, eu acho que agora no presente está cada vez mais latente e a pergunta sempre volta, né? Então, lembrando que a gente tem uma área de inovação há mais de cinco anos e que há dois anos a gente fez um twist importante onde a gente deixou de olhar produto e a gente passou a olhar novos modelos de negócio e a gente entendeu durante essa jornada que a gente não faz nada sozinho e não precisa fazer nada sozinho. Então, há cinco anos a gente vem trabalhando com esse ecossistema de startups e scale-ups onde a gente tem parcerias importantes um exemplo toda meia parte de e-commerce das dez lojas que a gente tem no Emporio a gente subiu com uma startup a supermercado Now que foi agora pouco comprada pela B2W ela escalonou com a gente esse projeto há mais de um ano tá? Então, neste momento não poderia ser diferente porque esse meu ecossistema continua primeiro com profissionais incríveis e capacitados e a Nestlé cada vez mais quer ser e vai ser protagonista dentro desse ecossistema de Foodtech então, neste momento a gente tá mais próximo e vamos continuar fomentando e utilizando essa capacidade que existe dentro desse sistema então, posso te dar dois exemplos a gente acabou de subir com a 100 Startup desafios ligados à logística e à inteligência artificial a gente tá indo pela terceira edição pela terceira vez junto com a Endeavor abraçando o movimento de Foodtech vamos acelerar 15 empresas dentro do segmento de food e que a partir disso podem ser gerados negócios importantes para os dois lados então, sim, a gente continua e vamos continuar com o que a gente chama internamente de inovação aberta entendendo que tem pessoas incríveis e capacidades que a gente não precisa desenvolver do zero então estamos fortes e seguimos com essa frente dentro da empresa tá? Perfeito, Carol muito eu queria agradecer seu tempo para compartilhar um pouquinho das suas experiências com o nosso público foi um prazer conversar com você nesse episódio obrigada Gabi obrigada pelo convite é sempre bom falar com você e obrigada pelo carinho quero deixar também nosso agradecimento para você que está nos assistindo mais uma vez obrigada por nos acompanhar e continue acompanhando os próximos episódios para entender um pouquinho mais sobre as perspectivas futuras para os negócios digitais até mais no próximo episódio nosso time conversa com o CIO do grupo Boticário Daniel Fous que acredita que a colaboração e a abertura ao diálogo serão os maiores trunfos para o novo normal deixe-me um agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboram para que este tipo de iniciativa do Digitalks possa acontecer nos vemos no próximo episódio do Digitalks